Poultry Science Association 2018, olha, só a prateleira de cima tá passando aqui no Fala Carlão. Aqui do meu lado tá a Adriana Nascimento, ela é a gerente técnica da América Latina, da Altec. Altec que é um dos grandes patrocinadores aqui do evento. Falei tudo certo, Adriana? Falou tudo certo, corretíssimo. Escuta, Adriana, me conta, chega pra cá sim. A Adriana tá andando, fica aqui quietinha, não anda pra lá não, que você foge da câmera. Escuta, me conta qual é o momento que vive a Altec? Esse é um momento de muita expectativa. Estamos fechando o ano agora, graças a Deus, bem. E com expectativas aí, com todas essas mudanças pra vir para o próximo ano, que a gente também sofra uns efeitos positivos também dessa mudança. Com certeza. E a Altec tá lançando coisas novas, como é que ela tá chegando em 2019? Temos algumas novidades que vão ser apresentadas aí no próximo ano, que ainda estamos assim, finalizando todas as pesquisas que devem ser feitas, mas o ano que vem promete. Escuta, tecnicamente falando, esse é um evento extraordinário, né? De muita importância pra nós e pra avicultura no Brasil, mundial na verdade. E não é à toa que a Altec tá sempre presente aqui, né? Com certeza, nós já participamos do anterior, que foi há dois anos atrás, e agora também participamos desse também. E você, vem cá, você falou América Latina. Quais são os países da América Latina mais importantes pra Altec hoje? Nós temos o Chile, nós temos o Peru e o México, mesmo sendo ali de cima, a gente considera eles como latinos também. Ah, é? Ó, mas então sua vida tá uma beleza, hein? Porque você vai pro México, vai pra Santiago, vai pra Lima, sua vida tá boa, né? Tá ótima, tá ótima, tá ótima. E você passa quanto tempo no Brasil? Eu passo bastante tempo, pelo menos uma semana, ou duas semanas por mês eu tô no Brasil. Maravilha. Querido, ó, fala, Carlão, tá as suas ordens, viu? Obrigado. Obrigada a você. Olha só, falei aqui com a Adriana, ela que é uma simpatia, e ela manda na Altec, na área técnica, pra América Latina. Fala, Carlão, ó, prateleira de cima. Obrigado, viu? Obrigada a você. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Obrigado. Obrigado.